A gente precisa dar uma oportunidade para que essas crianças e adolescentes possam ter um lar, elas possam ter alguém para cuidar delas, para amá-las de fato, porque criança precisa de amor, criança precisa de carinho, criança precisa de dedicação e a gente tem aí inúmeras crianças precisando apenas de uma oportunidade. A gente tem crianças aí que precisam dessa oportunidade para que elas sejam o amor de alguém, para que elas possam ter educação, saúde e uma vida com qualidade e é isso que a gente espera durante a realização da quinta semana estadual de adoção, um evento importantíssimo e a gente espera colher os frutos disso aí logo, logo.